4, vai se aproximando, coloca-se, vamos à partida, tudo pronto, todos colocados, Sunshine, atenção, foi dada a partida para o nono páreo, partida boa, Gregoriano Neto, São e Love lá por fora, Lion do Iguaçu, lutam pela primeira, Jump of the Cat em quarto, Guardia V em quinto, Goeba Branca em sexto, Gasômetro em sete, equidada na fé oitavo, Sunshine em nono, final da reta oposta e lá por fora, Lion do Iguaçu, livrou cabeça de vantagem, São e Love em segundo, Jump of the Cat lá por fora, tomou a terceira, Gregoriano Neto próximo em quarto, Guardia V, aparece em quinto, na sexta colocação, Gasômetro, vão cruzando a seta dos 500 do vencedor, lutando pela primeira, São e Love, Lion do Iguaçu e Jump of the Cat, contorna a curva de chegada e entram pela reta, final três em linha, lutam cabeça a cabeça pela primeira, lá por dentro, São e Love tem vantagem, cabeça e pescoço de vantagem, Lion do Iguaçu, Jump of the Cat aqui por fora, avancando lá, vem um Gasômetro, hein, Gasômetro lá por dentro, tomou a quarta e vai se lançar por fora e vem com apetite danado, já vai dominando, livrou cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro, Jump of the Cat em segundo, com Guardia V aqui por fora, tomando a quarta e lutando pela terceira, na ponta é Gasômetro, Jump of the Cat em segundo, Guardia V em terceiro, cruzam a faixa final, Gasômetro, Jump of the Cat, Guardia V, Guaba Branca ou Sunshine e os demais vamos aguardar o placar.